O convidado do Frente a Frente de hoje vem da terra de gente ilustre no presente e no passado, como a cantora lírica Zola Amaro, os escritores Simões Lopes Neto e Lobo da Costa, o bispo benfeitor Dom Antônio Zátera, que trouxe ao Rio Grande do Sul o pintor italiano Aldo Locatelli, o escultor dos Pampas, Antônio Carinja, autor de grandes obras como O Laçador e outras espalhadas pelo país, e o pintor Leopoldo Gotuso. Também, mulheres bonitas nasceram e se transformaram nas Misses Brasil, Yolanda Pereira, Regiane Vieira Costa e Vera Maria Brauner de Menezes. Outras personalidades da cidade são o engenheiro Otávio Rocha, prefeito da capital gaúcha entre 1924 e 1928, o jurista Mozart Vitor Russomano, que atuou como ministro do TST e na Organização dos Estados Americanos, o professor, poeta e historiador Mário Osório Magalhães, o escritor, professor e jornalista Aldir Garcia Schle, criador do uniforme da Seleção Brasileira de Futebol, e o médico neurologista César Borges, que como reitor transformou a Ufipel e a vida dos habitantes resgatando a zona portuária da cidade. Lá também é lugar de notórios jornalistas de sucesso, como o patrono da imprensa brasileira Hipólito José da Costa, Clayton Rocha, que comanda o programa 13 Horas na Rádio Universidade há 38 anos, de sambistas como Solon Silva, dos músicos Clayton, Cledir e Vitor Ramil e do instrumentista Avedano Júnior. Nesse local também estão as origens da atriz Glória Menezes, do segundo teatro mais antigo do Brasil, o 7 de abril, fechado a maior parte dos últimos 38 anos para reformas, da imensa torcida, chavante, destaque na Série B do Brasileirão e daquele que foi o terceiro maior carnaval do país e atualmente se esconde adormecido nas periferias. O nosso convidado começou precoce na política, já aos 19 anos entra na vida pública como secretário municipal e vereador, enquanto se formava em bacharel de direito pela Ufipel. Agora, aos 31 anos, ele está deixando com destaque o comando da Prefeitura nas mãos da vice-prefeita Paula Mascarenhas, eleita pela maioria dos votos ainda no primeiro turno das eleições deste ano. Prefeito de Pelotas, Eduardo Leite. Para falar sobre o futuro político do atual prefeito de Pelotas, Eduardo Leite, estão aqui como convidados os jornalistas Karen Misculin, diretora executiva da revista Voto e a nossa colega Ivani Schitts, do jornalismo da TVE. Prefeito, boa noite, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite, obrigado, o prazer é meu. Prefeito, o senhor sai, deixa o comando da Prefeitura com uma avaliação muito boa, né? Foi um prefeito muito bem avaliado, fez a sucessora em primeiro turno pela primeira vez, o senhor comentava agora na história de Pelotas. Então, a pergunta que fica para todos nós, por que não a tentativa da reeleição? Olha, Vitor, eu sempre fui um crítico no nosso sistema político da reeleição. Eu entendo que quando você tem 25 partidos com representação no Congresso Nacional, mais do que isso existentes na nossa estrutura política, a reeleição acaba se transformando num problema, porque quem está no poder sabe que precisa ter o apoio de muitos partidos para conseguir ter estrutura, tempo de televisão, muitas coisas que são importantes para uma vitória eleitoral. E, por sua vez, quem dirige os partidos também sabem que o governante precisará deles. Então, acaba se transformando o governo, muitas vezes, por governantes com poucos escrúpulos, num balcão de negócios para garantir a vitória na eleição. É evidente que eu entendo que se eu fosse candidato à reeleição, não faria a mesma fórmula, não faria essa mesa de negociação. Mesmo assim, eu entendo que se eu critico a reeleição porque muitos fazem-se o mau uso, eu não posso, uma vez que tivesse direito a concorrer à reeleição, usufruir desse instituto que eu critico, pelo menos nesse sistema político. Veja bem, nos Estados Unidos você tem a reeleição, mas você tem dois partidos muito fortes que tem dentro da sua estrutura partidária toda uma discussão, o trabalho das prévias, um outro tipo de discussão que leva à escolha do representante para mesmo a reeleição. E aqui no Brasil se transforma nessa discussão com 25 partidos e agora estamos discutindo, inclusive, cláusulas de barreira e tudo mais. Então, nesse sistema, eu acho que a reeleição não funciona. E eu acho também um outro fator importante é que em Pelotas a gente vê há muito tempo sempre os mesmos políticos, famílias que acabaram sufocando novas lideranças dentro dos seus próprios partidos, porque são sempre os mesmos, as mesmas pessoas. E está aí a expressão, não apenas em Pelotas, em várias outras cidades no Brasil, a rejeição da população a esse tipo de política. Eles não querem mais do mesmo, a gente tem que saber arejar a política, abrir espaço para novas lideranças. Eu fico muito feliz de poder ter servido, estar servindo até o final deste ano, por quatro anos, a minha cidade, a cidade onde eu nasci, onde eu cresci, e saber passar o bastão, ajudar a formar uma nova liderança, que eu tenho certeza que é uma pessoa de bem, muito capaz, e que vai dar sequência a esse projeto, tendo, inclusive, a oportunidade de corrigir rumos, porque ninguém é infalível, o nosso governo também tem suas falhas, os seus problemas, que precisam ser repensados. E a Paula conhece bem o projeto, sabe onde estamos acertando e podemos melhorar ainda mais, e sabe também onde nós precisamos corrigir rumos. E tem a oportunidade por uma ruptura pequena, mantém-se o projeto, mas há uma pequena ruptura que é saudável, que é a troca do comando, como uma oportunidade para que o próprio governo se reinvente, possa arejar os seus quadros e, com isso, poder atender a um novo ciclo, a um novo momento político para a cidade. Estou muito tranquilo que a nossa decisão foi acertada, acho que a população referendou isso. Fomos a única cidade entre as cinco maiores cidades do Rio Grande do Sul em que houve continuidade no projeto. Em todas as outras, não houve sucessor do prefeito atual. Prefeito, pode ir, cara. Prefeito, e o que o senhor fez de diferente na prefeitura de Pelotas para chegar ao final do seu mandato com essa avaliação tão positiva junto aos eleitores, para eleger em primeiro turno a sua vice, a prefeita de Pelotas? O que o senhor fez de diferente? Como é que foi essa nova política? O senhor tem 31 anos, começou muito cedo, foi um prefeito muito jovem. O que o senhor fez de diferente em gestão? Acho que, em primeiro lugar, o papel da liderança que exerce hoje em dia precisa ter clareza de que ser prefeito não é um cargo para usufruir de uma posição de destaque e a pompa do cargo. Tem muita gente ainda na política hoje que trata essas posições dessa forma. Quer ser um governante com toda aquela estrutura mega, com os benefícios, as benéficas do poder. Acho que a gente tem que se reconhecer como um servidor público que lidera um projeto, mas que está a serviço da comunidade. Então, dispensar qualquer tipo de vaidades e conseguir constituir uma equipe, um time mobilizado e motivado em torno de um projeto. Acho que usamos muitas coisas que estão hoje muito faladas na administração pública, como o planejamento estratégico, que é fundamental. Se você não tiver clareza de para onde você quer ir, onde você quer chegar, você vai ser governado pelas demandas do dia a dia, e que serão muitas e variadas. Eu costumo dizer que um governante que não tem um plano estratégico claro com o objetivo de onde chegar, é como se ele estivesse dentro do carro, hoje em dia todo mundo usa os GPS esses, dentro de um carro, com um carro lotado, cinco pessoas dentro do carro, sabendo que quer chegar em algum lugar, porque acho que todo governante saberá onde quer ir, mas sem se organizar ele está ouvindo cada um dentro do carro dizendo dobra a direita aqui, não, dobra a esquerda mais adiante, segue mais um pouco. Se ele não souber com clareza o caminho, não desenhar esse, não traçar esse caminho para chegar até o seu objetivo, ele vai se perder no meio, porque as pressões são muitas. Da Câmara de Vereadores, da imprensa que, diante de uma comoção, de um fato, cobra uma atitude ali, você vai atendendo aquelas demandas diárias e se perde no meio do caminho. Então, nós desenvolvemos desde o início, pegamos todo o nosso plano de governo, logo no início do governo, e transformamos aquilo num plano estratégico organizado, com os objetivos definidos, para cada objetivo estratégico, os projetos que iriam nos ajudar a atingir aqueles objetivos, e cada projeto com as ações desdobradas, com prazos, com metas, com responsabilidades bem definidas, todas inseridas dentro de um sistema de gestão que nos ajudou a governar o governo, o próprio governo, para não nos perdermos no caminho. É claro que há problemas, muitos dos prazos, às vezes, não são respeitados, são difíceis de se fazer cumprir, mas a gente sabia para onde queria ir, e a cada prazo que podia ser queimado, a gente chamava a atenção do responsável para que aquilo fosse corrigido. E, com isso, nós conseguimos atingir a maior parte dos nossos compromissos, porque acho que o grande problema que a gente tem é que muitos governantes são bem intencionados, se elegem com um plano de governo que acaba sendo um conjunto de intenções, mas não se organizam para depois, uma vez assumindo o governo, transformar aquelas suas boas intenções em metas claras que possam ser atingidas. Sim, mas e como é que faz isso? Desculpa, só no mesmo... E como é que faz isso para comunicar, primeiro, para a sociedade esse plano estratégico, e como é que lida com as resistências? Porque o que a gente vê é que, bem, eu sei muito prefeito que chega cheio das boas intenções, mas, na verdade, na hora de executar esse planejamento, não resiste à força de algumas corporações e nem, às vezes, à resistência da própria sociedade. Como é que foi em Pelotas? O senhor conseguiu comunicar de forma que a sociedade entendeu o seu projeto e aderiu a ele? Teve resistência? Como é que foi? Em primeiro lugar, tenho ressaltado dois pontos. Não foi fácil, certamente não foi. Nós tivemos um primeiro momento de movimentos do governo de posições que foram mais antipáticas, sem ter ainda as entregas dos resultados daquilo que a população quer ver, que muito é o resultado concreto, obras nas ruas, construção, reforma de um posto de saúde, de uma UPA, esses resultados demoram mais a vir. E os primeiros movimentos do governo foram em temas mais polêmicos, que acabaram, em algum momento, até pelo prefeito ser jovem, com 27 anos no primeiro ano, para 28 anos de idade, gerando, talvez, até um sentimento no primeiro momento. Será que ele sabe bem o que está fazendo? Porque a gente comprou as brigas logo no início. Para dar um exemplo, a ocupação do espaço público em Pelotas, a gente tinha mais de 300 trailers que ocupavam espaços em avenidas, praças, avenidas principais da cidade, praças importantes da cidade, ocupadas com estruturas fixadas. Hoje a gente fala muito nos populares food trucks, mas não estamos falando disso. A gente está falando de trailers que há 30 anos se fixaram, tiraram as rodas, botaram alicerce, abriram e se instalaram como um prédio naquela praça ou naquela avenida importante da cidade. Isso não podia se manter assim. A gente teve que comprar essa briga para organizar a cidade. Imagina que 30 anos dessa situação gera conflito, gera confronto. Não é fácil, né? Estacionamento rotativo na cidade não se colocava porque se tinha medo da briga com guardadores de carro, ambulantes que ocupavam o calçadão central, também nós realocamos para um centro comercial e também isso é antipatizado. Muitas vezes na própria classe política, porque haverá defensores destas pessoas, porque essas pessoas votam, formam grupos de pessoas suficientes para eleger alguns mandatos de vereadores. Então você compra algumas brigas, estabelece alguns conflitos e, em contrapartida, os resultados que são mais esperados de um governo, que são obras concretas, ainda não estão aparecendo. Então a primeira parte não foi fácil. E o segundo ponto que eu disse, em dois pontos que eu deveria frisar, quando a gente está falando em sucesso do governo, não quer dizer que Pelotas esteja às mil maravilhas. A gente tem os problemas que uma cidade de médio porte tem, especialmente na metade sul do Estado, que sofre as consequências de décadas de problemas econômicos ainda e não vai se recuperar em quatro anos de um governo, nem em oito, nem em doze. É uma geração que precisa de sucessivos bons governantes que recuperem a autoestima, a capacidade de confiança na cidade para que nós possamos ter um horizonte melhor. Mas eu acho que a gente conseguiu, nesses quatro anos, fazer muita coisa para muita gente. Não se resolveu todos os problemas. Nós temos investimentos de mais de 100 milhões de reais em obras de pavimentação, corredores de ônibus, na saúde, também obras muito importantes. Teve inauguração da UPA 24 horas na sua gestão, que foi um dos fatores que na saúde trouxe muita simpatia junto à população necessitada. Veja, Ivanir, que o Vitor falou aqui sobre o Carnaval de Pelotas, e aí também teve um outro ponto polêmico que a gente ousou tocar, que foi o Carnaval de Pelotas vinha consumindo aí, anualmente, pela Prefeitura, em torno de 2 milhões e meio de reais para a sua organização. Toda a estrutura de arquibancadas, toda a estrutura de segurança, iluminação, subsídio para entidades carnavalescas, por um carnaval que já não vinha correspondendo à expectativa da maioria da população. A gente chega num ano de crise, no ano passado, a organizar o orçamento para esse ano e eu identifico, olha, a crise virá mais forte em 2016, vai faltar recurso em várias áreas, nós vamos aprontar a obra da nossa UPA, a nossa primeira unidade de pronto-atendimento, Pelotas não tinha nenhuma unidade de pronto-atendimento, todo o pronto-atendimento era feito no pronto-socorro municipal, aí imagina, ali estavam disputando casos de politraumatizados, pessoas com situação de risco de morte, com crianças e jovens e pessoas de mais idade que tinham algum problema respiratório no momento do inverno, então tudo aquilo estava dentro do mesmo local, disputando atendimento, então era realmente um cenário muito ruim. Nós precisávamos abrir essa UPA e o nosso compromisso era abrir essa unidade de pronto-atendimento. E eu sei que tem crise, os repasses estão caindo, a nossa receita está caindo e eu sei que o governo do Estado, na situação financeira que está crítica e o governo federal também passando por uma situação tão difícil, não vão cumprir com a sua parte no custeio da UPA, porque a UPA, ela deveria ser custeada tripartite. O governo federal com a maior parte, o governo do Estado com um aporte, segundo a portaria do Secretário da Saúde, já antiga aqui, desde o governo da governadora Ieda, mas que eu sabia que o Estado já não está cumprindo com outras cidades, não iria cumprir conosco, então nós nos deparamos com essa situação, eu digo, olha, é um compromisso com a cidade, é uma prioridade à saúde, nós não podemos gastar dois milhões e meio de reais no carnaval e não conseguir atender as pessoas com dignidade na saúde. Então, cancelamos o carnaval, compramos essa briga, teve polêmica, teve manifestação, mas as nossas pesquisas indicaram que 90% da população aprovou essa medida porque reconhece que se nós temos um momento de crise financeira, não é momento da gente fazer folia, a gente respeita a festa do carnaval, ainda assim, dedicamos recursos para algumas atividades carnavalescas, teve carnaval, não naquele formato, mas teve, porque o carnaval não é uma festa pública, não é uma festa do governo, da prefeitura, ele é uma festa popular, sempre foi, na festa do improviso, na verdade, o carnaval tem essa origem e é claro que a população faz carnaval, independentemente da capacidade financeira, a festa acontece e a UPA está lá aberta, sendo custeada integralmente com recursos da prefeitura, 650 mil reais por mês, ou seja, mais de 7 milhões de reais por ano, custeada integralmente com recursos da prefeitura, aberta e já atendeu mais de 15 mil pessoas desde que foi aberta em julho o último, é algo bastante importante que aconteceu na cidade e que a população reconhece. Agora, o senhor, além de toda, todo esse esforço na sua gestão para vencer toda essa sua jovialidade que, num primeiro momento, poderia parecer que a falta de experiência lhe levasse a uma outra situação que não foi confirmada, quase 60% dos votos agora na Paula, mas tem um fator também como um político, o senhor acredita que essa sua cara nova, essa sua jovialidade, sendo um político que defende a descriminalização da maconha, o casamento gay, essas ideias mais modernas, mais arejadas, mais contemporâneas. O senhor acredita que isso tenha realmente a ver com toda essa sua aceitação? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado sempre nas interpretações porque, veja bem, a gente tem para a eleição de um chefe do poder executivo que representar uma média do pensamento e respeitar as posições divergentes dentro de uma sociedade. Você governa para as pessoas que votaram no seu projeto e também para as pessoas que não votaram. Por mais que a Paula tenha vencido com praticamente 60% dos votos, ela governa para os outros 40% também que não tenham votado nela no primeiro turno. Assim como eu também devo fazer. Então, eu defendo que a gente precisa discutir temas sensíveis como descriminalização da maconha, que eu acho que a fórmula que nós temos não está dando certo no combate à criminalidade e muito à questão do tráfico de drogas, o que financia e tudo o que tem por trás. É um debate que mereceria um programa específico, inclusive. Outras questões como a união entre pessoas do mesmo sexo que também precisa ser reconhecida. Isso é algo que está posto na sociedade. Esses temas precisam ser discutidos e precisam a sociedade modernizar o seu pensamento em relação a elas. ao mesmo tempo quem governa precisa reconhecer que toda a sociedade, os 100%, são frutos de décadas, séculos de uma cultura estabelecida, de religiões, de pensamentos diversos. Então, você não pode impor o seu pensamento sobre determinados assuntos, mas um governante deve sim ter a disposição de questionar. Essa é a diferença na minha visão de um estadista e de um governante médio. o governante médio torce para que os temas polêmicos não venham. O estadista que está disposto a provocar mudanças, ele ousa os temas impopulares para que possa haver discussão e revisão de posição na sociedade, mas também tem que ter o cuidado para não impor a sua visão, porque a gente não governa para fazer o que está na cabeça da gente. Nós somos governantes para a sociedade. Nós não governamos a sociedade, nós governamos para ela e nós temos que entender a diversidade de pensamentos que está presente nessa sociedade. Prefeito, a política brasileira especialmente passa por um descrédito acho que jamais visto nos últimos anos. Agora, em menos de 24 horas, a gente teve dois ex-governadores presos, no caso do Rio de Janeiro, temos vários ex-ministros, deputados, empresários. A classe política de uma forma geral está em um descrédito muito grande. O senhor foi candidato a vereador com 19 anos, com menos de 30 anos se elegeu prefeito de uma das principais cidades do Rio Grande do Sul. Provavelmente, seu projeto político esteja só no começo. O senhor se motiva como vendo um cenário desses? Porque eu fico pensando e me colocando no lugar até dos políticos, que às vezes a gente está do lado de um deputado ou de um ministro e quando as pessoas dizem quem são tem um impacto às vezes muito negativo na população, principalmente hoje em dia. O que que lhe motiva? O senhor acredita realmente que o Brasil vai conseguir romper com isso, que o eleitor vai conseguir, acho que as eleições, as últimas eleições mostraram um pouco isso, separar o joio do trigo. O que que lhe motiva a seguir nessa trilha política? Eu acho que a gente precisa ter compreensão de que a política tem um monte de problemas, ela é um retrato dos problemas que existem na sociedade também e isso não quer dizer colocar a culpa na sociedade ou na população. Mas não existe nenhum outro sistema até o presente momento melhor do que esse, a gente precisa aperfeiçoar e mudar o sistema por dentro dele. Nós tivemos também um episódio lamentável agora da ocupação lá do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados por um grupo pedindo intervenção militar. Isso deve ser repreendido, não pode ser aceito como um povo peça para ser oprimido, de certa forma, de um regime não democrático, isso não pode ser aceito, mas ao mesmo tempo tem também que ser interpretado como, olha, não é uma representação da sociedade, aquilo ali é um grupo de pessoas, mas existe um pensamento dentro da sociedade diante da falta de resultados, de sucesso do modelo que nós construímos que inclusive pensa ou defende o retorno do regime militar, porque na verdade no seu imaginário está que na época em que houve regime militar havia mais resultados, havia mais ordem, sei lá, havia... Mais disciplina, quem sabe? Uma noção de presença do Estado na vida das pessoas maior do que hoje. Hoje há um sentimento de que o Estado não responde, não dá resultados, só suga, tira impostos de diversas maneiras, vai para a corrupção, esse caso lá do Rio de Janeiro, nós estávamos comentando, imagino o quão duro é para a sociedade do Rio de Janeiro estar no momento que está discutindo o Estado quebrado, que vai ser uma conta que inevitavelmente será paga por todos e ao mesmo tempo que está sendo chamada a pagar esta conta com o pacote que está sendo discutido de ações, vê os seus governantes mais recentes sendo presos porque desviaram recursos. Então você chama a sociedade, ó, precisamos pagar essa conta que eles roubando nos deixaram. Como é que você consegue motivar essas pessoas? De fato, mas eu entendo que a motivação tem que ser justamente daí. Se tem problema é porque muitas vezes as pessoas de bem se omitiram ou deixaram de participar, as pessoas de bem não precisam participar exclusivamente concorrendo a cargos eletivos. mas se há uma vocação e uma disposição eu me sinto de certa forma vocacionado para isso evidentemente, se desde tão jovem me envolvo com isso é porque me sinto vocacionado para dar a minha colaboração concorrendo. Mas não precisa ser concorrendo, acho que em qualquer função as pessoas podem contribuir com a sociedade como jornalistas, como professores, como médicos, como advogados, como eleitores, como cidadãos críticos que ouvem, leem sobre o assunto e buscam acertar. Podem até errar nas suas tomadas de decisão, mas buscam acertar. A gente tem que tentar melhorar por dentro desse sistema. A democracia foi a opção da maior parte do mundo no século XX, eu ainda vi essa frase recentemente, a maior parte dos países, nós começamos o início do século XX com pouco mais de 10 países com regimes democráticos no mundo e terminamos o século XX com mais de 100 países com regimes democráticos. Agora é a hora do teste de fogo da democracia, de fazê-la funcionar, ela é um meio, ela não pode ser um fim em si mesmo, a gente tem que entregar resultados para a população. É por isso que a gente tem que aperfeiçoar esse sistema todo para que além de nós podermos decidir democraticamente, coletivamente, além dos nossos governantes até orçamentos ou em plebiscitos, referendos, legislação e pela pressão que a gente pode fazer que a gente possa fazer funcionar com resultado, modernizar a máquina pública brasileira para que ela seja mais eficiente. O senhor estava falando que a contribuição não deve vir apenas dos políticos e sim de toda a sociedade brasileira em vários setores profissionais, liberais, enfim. Mas eu lhe pergunto, a comissão especial na Câmara de Deputados está para apresentar aí o parecer, o relatório sobre as medidas de combate à corrupção. Vem aí um pacote de ações que devem sim dificultar toda essa sistemática corrupta no país. Na sua opinião, ainda dá tempo desse corrigir esse que é uma espécie de câncer na sociedade brasileira, é considerado aí pelos institutos internacionais como um dos maiores problemas que trava o Brasil, a corrupção. Será que a gente diz que ainda dá tempo ou já está impregnado, no país já está impregnado na cultura brasileira a corrupção? Eu mais do que acredito, eu confio que estamos, de certa forma, combatendo. Há um momento de discussão, de desnudar tantas coisas que aconteciam e acontecem ainda e que revelam a promiscuidade de relações estabelecidas por políticos e gente da sociedade, em maior grau com empreiteiras aí, porque o volume de recursos é maior, mas acontece também na miudeza, a gente sabe disso, na relação não com pessoas físicas individualmente, por benefícios, por vantagens, por favores, mas eu acho que a gente está colocando isso à prova e discutindo, a gente não pode usar o momento da discussão disso como forma de desmotivar. Agora, essas medidas de corrupção que estão sendo debatidas no Congresso precisam também ser bem discutidas, porque o Brasil tem um velho vício de a cada situação traumática ou, vamos dizer assim, mais crítica, como a gente está vivendo agora, diante da Lava Jato, responder sempre com uma lei, vamos fazer uma lei para resolver isso, só que é uma lei feita no calor do momento e que muitas vezes não resolve o problema e pode criar efeitos colaterais outros. Eu vou dar alguns exemplos, o mais recente, na minha visão, a própria lei da Boate Kiza aqui no Rio Grande do Sul, ora, há um episódio lamentável de pesar para a nossa sociedade, imediatamente o que se faz? Vamos fazer uma lei para resolver esse assunto, e aí se faz uma lei que acaba engessando toda a lógica de liberação de empreendimento, sem ter estrutura para dar respaldo, porque foi feita no calor para dar uma resposta à sociedade, à imprensa, mas ela foi realmente bem discutida e os outros efeitos que ela está gerando em termos de desenvolvimento econômico para o Estado, isso precisa também ser discutido. Ou uma lei que também tinha a ver com corrupção, que foi a lei da improbidade administrativa, ela foi votada em 1992, a lei da improbidade administrativa, no calor da discussão do Collor, do impeachment e tudo mais, e aí se votou uma lei que possibilita que qualquer, absolutamente qualquer ato ou omissão doloso ou culposo, isso quer dizer em linguajar jurídico, que é a minha área com o bacharel em Direito, que uma omissão culposa, vamos dizer assim, uma situação que o prefeito, que o governador, que o presidente nem sonham que está acontecendo, nem sabem, nem se relacionam, mas aconteceu lá na ponta, ele pode ser responsabilizado por aquilo. Ou seja, em tese, uma lei que significa dizer, não, vamos atacar e punir pessoas corruptas, pode punir gente de bem também, porque uma pessoa de bem que entrar na política pode ser responsabilizada. Qual é o efeito prático disso? Muitas pessoas de bem não estão querendo se envolver com a política. Eu ouvi muitos não de pessoas que eu convidei para serem secretários, de pessoas que eu convidei para ingressarem no partido e concorrerem a vereador ou concorrerem a algum cargo eletivo, para começarem a se envolver com a política, que elas dizem, Eduardo, eu quero ajudar, quero colaborar, mas não quero me envolver diretamente porque eu tenho medo da responsabilização, da responsabilidade. E com isso, você acaba criando um ambiente que hostiliza as pessoas de bem. E aí, os mal intencionados não deixam de se envolver porque vão roubar tanto e vão fazer tanta coisa errada que vão ter recursos para empurrar, para jogar para frente, eles não se importam com esses ataques. Perfeitamente, eu vou pedir licença, claro, Frente a Frente faz um breve intervalo, já voltamos. Frente a Frente está de volta, hoje conversando com o prefeito de Pelotas, Eduardo Leite. Prefeito, o senhor falou no primeiro bloco, acho que o senhor deu um exemplo interessante a respeito da opção que o gestor tem que fazer, às vezes uma opção que nem sempre agrada a todo mundo, no caso, a escolha entre a UPA e o Carnaval. O senhor falou também sobre a importância de medidas de gestão modernas. O senhor está indo para os Estados Unidos, para a Universidade de Colômbia, para se aperfeiçoar em relação à gestão pública. O senhor comentou aqui antes o programa que... Departamento de Gestão Pública da Universidade de Colômbia. teria hoje a respeito a respeito de medidas modernas de gestão pública que precisariam ser implementadas no Brasil? Eu pretendo justamente nesse período, será um período relativamente curto, serão quatro ou cinco meses ali, no Departamento de Gestão Pública justamente para poder ver alguns casos de como é que outros países lidam com situações que são análogos, certamente que vivenciam, como por exemplo, compras públicas. Nós vivemos um absoluto engessamento, uma dificuldade muito grande para o gestor de dar respostas rápidas à população. Eu costumo dizer que a vida no passado era mais lenta, as coisas aconteciam de forma mais lenta na sociedade, na vida das pessoas inclusive. Eu pego como exemplo o namoro. Um amigo meu dizia quando eu falo sobre isso que recorda quando eu falo que a vida é muito lenta, que o seu avô e a sua avó namoravam à distância, ele era militar, trocavam cartas, levavam um mês para a carta ir, um mês para a carta voltar, até... O namoro durava mais. É, talvez. E até que esse namoro virasse um casamento e do casamento viessem os filhos, o prefeito, na época, eu brinco, já sabia, vai nascer uma criança, vou ter que achar vaga na creche, já vou construir uma escola. A escola, ele não tinha o engessamento que se tem na legislação de hoje, já estava pronta lá esperando aquela criança nascer, porque o prefeito era mais rápido, a vida era mais lenta, mas o governo era mais rápido, porque o governante tinha poder de decisão e de encaminhar determinadas situações. Hoje, inverteram os papéis, a vida ficou mais rápida, aquela carta do avô e da avó desse meu amigo já é um WhatsApp que já fica dois minutos sem responder, já ficam brabos, não é verdade? Hoje em dia. E o namoro já acontece, já vem o filho, essa criança já está com alguns anos de idade e o prefeito não conseguiu nem fazer o projeto para fazer a escola, a licitação deu problema, a empresa que ganhou parou no meio, ele não consegue chamar a segunda colocada. Então, nós temos uma estrutura muito engessada que não está atendendo a velocidade que a população exige de respostas do setor público. Acho que aquelas manifestações de 2013, muito vinham nesse sentido. Esse sentimento de que o Estado demora, não entrega, não responde. As manifestações aconteceram e o que mudou de lá para cá? Muito pouco, muito pouco em termos de capacidade de resposta dos governantes. Então, isso precisa ser revisitado, especialmente a lei de licitações, veja bem, ela é de 95, se não me engano, em 20 anos houve uma mudança total na tecnologia que permite controle social pela própria internet, pela disponibilidade, pela lei da transparência, de acesso à informação, de todas as informações, de todos os editais, mas continuam os prazos todos naquela mesma velocidade daquele tempo e até mesmo os valores para dispensa ou inexigibilidade de licitação continuam os mesmos daquela época, sem nenhum reajuste. Ou seja, há 20 anos um governo poderia praticamente construir uma sala de aula nova por dispensa de licitação. Hoje em dia, ele não consegue pintar uma sala de aula por dispensa de licitação e aí tem que fazer uma licitação para os menores itens. Então, a gente precisa revisitar essas regras que foram estabelecidas num outro tempo e pensar de que forma, a partir do que a tecnologia nos permite, de controle da sociedade e da velocidade que a vida adquiriu para todos, modernizar e eficientizar o governo para que ele consiga responder de forma mais rápida a população. É algum dos pontos, acho que outros também precisam ser discutidos, sem medo de discutir. Um deles, eu digo aqui, polêmico, que vai ficar registrado para uma categoria toda a reclamar. Estabilidade do servidor público. Tem que ter proteção ao servidor para que ele não seja trocado ao sabor de mudanças de governo, ideologicamente, evidentemente, porque isso prejudicaria uma continuidade, daria solução de continuidade em políticas públicas. Então, tem que ter proteção, mas não pode haver a certeza de que trabalhando ou não trabalhando não haverá qualquer tipo de diferença no seu resultado no final do mês. Então, meritocracia, valorização do mérito, prestigiamento de quem trabalha e dá resultados e a responsabilização de quem não está entregando também resultados, ou seja, essa estabilidade não pode ser absoluta e isso precisa ser discutido. Eu quero ver como é que outros países também lidam com isso. Sim. Prefeito, o senhor falou assim dessa dificuldade, do tempo dos governos, do tempo da gestão. E aí eu lhe pergunto, o senhor é contra a reeleição, mas quatro anos não é pouco tempo, prefeito, para conhecer, porque chega-se numa prefeitura e precisa conhecer a fundo da prefeitura, conhecer, planejar, executar, não é pouco tempo? Quatro anos? É o que quem concorre à reeleição sempre diz, quatro anos é pouco para a gente conseguir fazer tudo. De certa forma, vendendo para a população a sensação de que se tiver mais quatro, resolverá tudo. Ou seja, quatro anos é pouco tempo, se eu tiver mais quatro, eu resolvo tudo. Mas é pouco sim. Quatro anos é pouco tempo, oito anos é pouco tempo, doze anos serão pouco, dezesseis anos serão pouco para uma cidade como Pelotas, ou para qualquer cidade no Brasil com todas as mazelas, os problemas que a gente tem. Então, um governante, como eu disse, tem que saber fazer nos seus quatro anos o máximo possível e tem que saber formar novas lideranças para tocar esse projeto adiante, porque ele vai ter que, inevitavelmente, passar no final de oito anos e vai ter que formar a gente nova. Então, por que ele não pode fazer isso já nos primeiros quatro anos? Eu tive o privilégio de contar com a Paula ao meu lado, uma pessoa que partilha dos mesmos valores, princípios, e foi muito fácil para que eu fizesse isso. O desafio da Paula é também agora constituir dentro do próprio grupo político que nós temos, começar a pensar também quem é que pode tocar esse projeto adiante, porque ele não se esgota com as pessoas. A gente tem que colocar os projetos para a cidade, não o projeto político de um grupo, o projeto de transformação que a gente quer ver na sociedade acima das pessoas. Eu falo aqui sem nenhuma demagogia que se diante do meu caminho político surgir alguém que eu entenda que representa os mesmos valores, o mesmo projeto, uma mesma identidade e que tem mais chance de sucesso eleitoral do que eu, eu não vou ter problema nenhum em abrir espaço e caminho para ela e vou ajudar mais do que abrir espaço, eu quero me somar e fazer força para que aconteça, porque o que eu quero mesmo ver é uma prática política diferente. Não pode ser pela vaidade de ocupar uma posição. e outra questão... Essa é uma característica bem rara, inclusive. E outra questão, Karen, que ainda dentro do que me perguntaste, a gente acaba discutindo o problema de uma forma errada. Quatro anos é pouco para fazer por conta dessa burocracia, por conta das dificuldades da administração pública brasileira, então nós temos que aumentar os mandatos. Eu acho que a discussão não é essa, a discussão tem que ser. Temos que fazer ser possível fazer mais em quatro anos. Vamos rediscutir essa burocracia, vamos rediscutir o que está engessando e o que está dificultando e não alongar o mandato, porque a gente vai manter a demora da resposta. Vamos aumentar os mandatos porque tudo é muito difícil de ser feito. Não, vamos manter os mandatos como estão e vamos discutir tudo o que está dificultando para que seja possível fazer mais em quatro anos. Essa tem que ser a discussão correta na minha visão. Claro. Eu queria entrar num ponto, assim, diríamos um pouco mais diferente nessa entrevista que é com relação à questão do que o senhor é considerado o prefeito mais bonito no Brasil. Opa, não sei, são seus olhos aqui. Vou agradecer. Jovem, solteiro, sabe cozinhar, enfim. Essa questão também, assim, tentando colocar dentro do que nós estamos conversando aqui sobre sucesso numa gestão. Até que ponto, prefeito, essa sua questão da jovialidade, da questão da disponibilidade de fazer as coisas diferentes e de ser um prefeito bonito, o senhor é considerado aí. Obrigado. Não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas. Talvez a concorrência me favoreça. Uma foto sua na internet sem camisa que fez o maior sucesso, caiu nas redes sociais, enfim, queria até que o senhor explicasse. Antes de ser prefeito, que foto foi essa? Se fosse hoje, essa foto já não faria sucesso. já está sendo explicado. Mas, enfim, beleza, dá voto, beleza, ajuda a governar? Eu acho que transcende essa discussão. Não houve essa discussão em Pelotas. Até por parte dos adversários se tentou fazer isso como uma fragilidade. O que os nossos adversários mais tentavam imputar a mim na eleição é beleza não põe mesa, dizia um dos adversários. Não podemos votar apenas porque é bonitinho. E eu agradeço que as pessoas que querendo me criticar acabam me elogiando, porque querendo falar mal de mim acabam, de certa forma, usando um bom adjetivo. Se o meu maior defeito ia ser bonitinho, que bom. Mas, na verdade, eu não me considero nenhum modelo de beleza. E sempre disse, acho, naquele momento que se discutia tanto essa questão da beleza, bonito mesmo vai ser o trabalho que a gente vai fazer. E eu acho que a gente fez um bonito trabalho na prefeitura de Pelotas. A gente mostrou que é possível, sim, num momento de grande dificuldade que a gente vive nos municípios, na economia, ter resultados. Pelotas é uma cidade com muitos contrastes. Olha só, eu comparo sempre com uma outra cidade do mesmo porte de Pelotas, que é Canoas, aqui na região metropolitana. Nós temos rigorosamente o mesmo número de habitantes, 340 mil habitantes. Só que Canoas, por conta da industrialização própria de uma cidade que está na região metropolitana e também pela refinaria, retornam de CMS, no orçamento de Canoas, 350 milhões de reais por ano. Para Pelotas, retornam 90 milhões de reais. E nós temos a mesma população. E mais do que isso, nós temos uma população mais carente de serviços porque pela economia que teve dificuldades na metade sul ao longo de meio século, se desenvolveu uma população muito mais carente de atendimento em serviços públicos do que nessa região. Nós somos uma cidade que, embora temos a mesma população, Pelotas tem 15 vezes o tamanho de área geográfica que Canoas. Isso significa distribuição da cidade, zona rural, 1.500 quilômetros de estradas rurais, 400 quilômetros de vias urbanas sem pavimentação, Canoas tem 26 postos de saúde, nós temos 50. E mesmo que Canoas tenha um orçamento maior do que o nosso, 1 bilhão e 700 milhões de reais, nós temos 1 bilhão de reais em orçamento, ou seja, um orçamento sensivelmente menor para uma população do mesmo tamanho, nós temos 9 mil servidores públicos enquanto Canoas tem 5 mil servidores. Ou seja, eu tenho mais gente para pagar com menos dinheiro. Isso significa muita dificuldade para um prefeito da cidade de Pelotas gerir. Ter sido eleito por ser bonito me ajudou, me atrapalhou? Certamente atrapalhar não atrapalhou. Talvez tenha ajudado, talvez. Agora, ter tido os bons resultados e conseguirmos eleger pela primeira vez um prefeito no primeiro turno, pela primeira vez uma mulher, pela primeira vez com a maior votação de uma eleição em Pelotas, que foram 112 mil votos com 60% da população, certamente não foi a beleza que ajudou nesse momento. Foram os resultados. E é claro que também não quero... O senhor entrega no azul a prefeitura, não está equilibrada? Sim, nós temos uma situação financeira equilibrada. O 13º está programado para o pagamento no dia 20 de dezembro integralmente. A gente provisiona, nós temos uma política fiscal que é de provisionamento das despesas líquidas e certas. Muitos governos não fazem isso, a maior parte dos governos não fazem isso. Fica contando que a receita venha no momento que a despesa aparece. Ou seja, eu vou chegar no final do ano, sei que eu tenho que pagar 20 milhões de reais em 13º para os servidores. Eu vou chegar no final do ano e vou esperar que a receita surja para mim. Aí ficam desesperados muitos governantes buscando essa receita, antecipa o IPTU, mexe aqui, faz ali o que for necessário, deixa de pagar outras coisas para poder pagar essa despesa aqui, empurra o fornecedor e aí se desequilibram as finanças. Nós, sabendo que temos esse provisionamento, aliás, essas despesas líquidas e certas, vamos provisionando para chegar no final do ano e poder pagar e cumprir com os nossos compromissos. É uma política fiscal mais responsável e que, de outra parte, é o que nos garante poder pagar as contrapartidas nas obras de financiamento, é o que nos garante poder sustentar a UPA lá, como eu disse, não é só a decisão do Carnaval, porque a decisão do Carnaval são 2 milhões e meio de reais. A UPA nos custa, em custeio aí, só nesse segundo semestre, mais de 4 milhões de reais. Então, você tem que ter outras ferramentas para garantir esse recurso e está sendo garantido porque a gente governa com responsabilidade. Prefeito. Eu queria sair um pouquinho de Pelotas e um pouquinho para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. A gente viu, esse ano foi um ano muito turbulento, tivemos aqui impeachment, tivemos eleições, tivemos a derrocada do Partido dos Trabalhadores, a ascensão do seu partido, do PSDB, a vitória pela primeira vez na capital dos gaúchos do PSDB, com o deputado Nelson Marquesan e a evidente liderança do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. E o PSDB tem um cenário que eu digo assim, passam-se as eleições e o cenário não muda, que é a variedade dos candidatos à presidência da República. Continua no cenário José Serra, Geraldo Alckmin, Aécio Neves. Eu gostaria de ver o que o senhor acredita essa ascensão do PSDB, independente da vitória estrondosa em São Paulo, não só na capital, mas em todo o interior, no ABC Paulista. Mas o senhor acredita que o PSDB entendeu um pouco melhor o recado das urnas passadas e conseguiu se comunicar melhor com o seu eleitor, com a base social. Como é que o senhor avalia? E quem dos três é o seu candidato preferencial à presidência da República? Olha, é um bom problema para o partido ter três possíveis candidatos. Tem partidos que não tem nenhum, que estão buscando criar. E um presidente da República, você não pode criar uma liderança em um ano e meio. Nós temos ex-governadores experimentados com sucesso, com problemas, mas também com muitos resultados apresentados. E isso é bom para o partido para a gente poder ter a condição de colaborar com o país. Eu entendo que, em primeiro lugar, a gente também tem que analisar o quadro, o partido extrairá desses resultados o discurso de que o PSDB cresceu, e cresceu, de fato, isso é matemático, mas a gente também tem que saber analisar de que as pessoas não votaram necessariamente no PSDB. Quem votou no Marquesan aqui em Porto Alegre votou muito no Marquesan e no seu discurso, no seu posicionamento, na novidade que ele representava, numa exaustão do projeto atual, uma série de circunstâncias. Não votou optando e acho que muito poucos candidatos terão feito mesmo pelo PSDB uma campanha dizendo eu sou do partido tal, eu sou do PSDB, logo vote em mim porque o meu partido é bom e os eleitores terão votado nele por causa do partido. Não é verdade isso. Eu acho que o caso concreto a ser reconhecido é que o PSDB conseguiu congregar as pessoas que representam esse sentimento. Nós temos os quadros que estão mais identificados com o sentimento das ruas. Ou seja, conseguimos acolher pessoas de bem, ter essas pessoas que estão afinadas com o sentimento das pessoas que mais do que nunca é. Queremos resultado. O discurso político foi ao longo dos últimos anos muito de promessas de vitórias fáceis, de resultados fáceis para a população e não há milagre, não há nada que resolva de forma mágica os problemas da população. Tem que ter trabalho, tem que ter responsabilidade na gestão, tem que ter foco no resultado, método, para conseguir gerenciar uma máquina pública com todos os problemas que ela tem e conseguir entregar resultado para a população. E o partido que acho que conseguiu personificar isso e, consequentemente, atraiu as lideranças, as pessoas que se identificam com isso foi o PSDB majoritariamente. Nós não somos maioria no país, em mais de 50% das cidades ou 50% da população, mas somos o partido com a maior parcela. Isso é bastante importante. Eu tenho uma boa relação com o senador José Serra, muito me ajudou antes do governo, muito no governo, inclusive em pautas da Prefeitura de Pelotas para conseguirmos viabilizar financiamentos, apoio técnico, dicas, conselhos. O senador José Serra eu acho que é um dos quadros mais preparados, se não o mais preparado no Brasil nesse momento. por toda a sua trajetória, como ministro da Saúde, ministro do Planejamento, governador do Estado de São Paulo, tem uma vida preparada para ser presidente. É o melhor candidato? Não sei. Eleitoralmente, talvez não seja aquilo que viabilize. Isso precisa também ser compreendido, porque há uma questão de símbolo, de conseguir personificar o sentimento da população. O preparo, infelizmente, não significa necessariamente um sucesso eleitoral. o senador Aécio Neves, nosso presidente, também é alguém que muito me ajudou, esteve na minha eleição em Pelotas duas vezes, foi no primeiro turno, foi no segundo turno, é alguém que eu tenho também fácil comunicação, a boa conversa, e teve um resultado expressivo. Ele é certamente um destaque e estará a disputa, na minha visão, entre ele e o governador-geral do Alckmin, que teve uma vitória expressiva em São Paulo. Acho que isso interfere, sem dúvida nenhuma. Mas é uma discussão que o partido vai ter que fazer e, muito possivelmente, eu apoio que sejam feitas as prévias partidárias, o que não é uma experiência do PSDB, é verdade, mas eu acho que seria interessante que a gente pudesse decidir por prévias, para ser uma decisão partidária que pudesse unir o partido e possibilitar uma discussão interna interessante para a tomada de decisão da nossa liderança para o processo de 2018. Mas vamos ter tempo até lá para isso. O prefeito dentro desse quadro também é o fator Lava Jato, ele foi importante para o PSDB. O PSDB passou incólume a esse processo. É, não sei se incólume, acho que a diferença que a gente tem é que o partido, como partido, não está envolvido. Até porque não faria sentido esse esquema todo que está se desvendando aí tem relação com a estrutura de poder do governo federal que era dominada por outros partidos, que não o PSDB. Então, querer dizer, olha, a Lava Jato está pegando só nesses aqui, não está pegando no PSDB, seja o que for, é porque naturalmente os partidos que se beneficiaram de esquemas de corrupção no governo federal foram aqueles que estiveram no governo nesses anos. E é por isso que tudo acaba estando em cima deles. Mas a questão objetiva é, não há nenhum histórico do PSDB como uma estrutura partidária organizada para, por corrupção, conseguir financiar o seu projeto de poder. A mesma coisa nós não podemos dizer do Partido dos Trabalhadores. O que se viu no Partido dos Trabalhadores é sim o partido, de forma institucional, ao meu ver, organizado para conseguir financiar o seu projeto de poder. Então, no PSDB, você poderá observar situações pontuais, casos, pessoas que agiram de forma errada, que foram corruptas, que cometeram atos de corrupção. Mas você não vê isso sistematizado dentro do partido. E as pessoas têm que ser punidas. Eu defendo, evidentemente, a punição severa dessas pessoas. Enquanto em outros partidos a gente vê uma estrutura mais organizada, porque talvez tenham transformado o seu fim num objetivo tão forte que qualquer meio era legitimado para financiar, sustentar esse projeto de poder. E é claro que isso deturpa completamente qualquer boa intenção na política. Não podem os fins justificarem os meios. Eu queria saber, prefeito, para o senhor que começou tão jovenzinho, tão garoto na política, lá com 19 aninhos, agora está deixando aí uma herdeira na prefeitura de Pelotas, de malas prontas para os Estados Unidos. Qual é o sonho do político Eduardo Leite nesse momento aí, pegando a carona aqui da Karen, com relação a futuro, a eleições, o que o senhor pensa para o senhor daqui para frente? Qual é o sonho? Em primeiro lugar, sobre a questão da herdeira, da Paula, eu entendo que eu não posso querer dizer que os 60% dos votos da Paula são graças a mim. Eu não elegi a Paula. Eu certamente colaborei e a Paula colaborou comigo no governo para que o nosso governo tivesse sucesso e pudesse ser compreendido pela população como um projeto que mereceria continuar. Mas a Paula ganhou também pelos méritos dela. se nós não tivéssemos uma boa candidata, como eu disse, uma pessoa que se revelasse do bem, com capacidade de gestão, com liderança como ela, não necessariamente teria conseguido eleger. Eu não passei para a Paula pensando, eu elejo quem eu quiser. Eu passei o bastão para a Paula como candidata para que ela representasse esse projeto porque eu acreditava na capacidade dela. E as pessoas viram na Paula, os eleitores, a mesma coisa que eu via. A pessoa de bem, capaz, bem-intencionada, com a vontade de ser prefeita para fazer a transformação na cidade, continuar esse projeto, as pessoas enxergaram isso. Então, o mérito da eleição é de um bom governo, mas com uma boa candidata que se conectou a esse sentimento da população. Então, o mérito é da Paula também. Muitos políticos gostam de se colocar assim, eu elegi, eu fiz, e tudo mais. O mérito é da Paula, tem que ser dito isso com clareza. Mais um diferencial do prefeito. E como eu digo assim, Vaneiro, o político vai estar sempre sob suspeita. Tudo que eu disser aqui vai dizer, ele está falando isso para agradar, está falando para fazer tipo, para fazer média. Paciência, a gente vai provando com atos, como eu provei ao não concorrer à reeleição, de que o meu foco não é eu ocupar um espaço. E não pode ser esse o foco. Quando eu não concorro à reeleição e abro espaço para a Paula concorrer e passo esse bastão para ela, eu estou dizendo, vai Paula e se tu conseguires tocar esse projeto melhor e com isso ganhares espaço e fores tu a grande política de Pelotas que vai ocupar os maiores espaços, que bom, eu confio em ti, vai para frente, eu vou te ajudar, vou estar te ajudando nos bastidores, se for o caso. Por quê? Porque o mais importante é a gente estar querendo construir algo e se o político transforma, e essa é a grande tentação dos políticos, estar na ribalta, estar no foco, estar na vitrine se transforma num grande, na grande meta, na grande missão, eu ser... O ego toma conta, a vaidade, ninguém pode estar na política e você, eu quero ser presidente, eu quero ser governador, eu quero ser prefeito, eu quero algo diferente, eu quero construir algo melhor para a minha cidade, para a minha comunidade, eu quero fazer a minha parte, não tenho nenhum problema de assumir o protagonismo, se entenderem que eu possa ser o protagonista de um projeto que transforme a realidade, eu não tenho nenhum problema, não tenho medo de enfrentar, ser prefeito de Pelotas pode ter certeza, foi um grande desafio, não foi fácil, enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas, é uma cidade, como eu já falei para vocês, com muitas carências e com muitas dificuldades, sair com sucesso de um governo numa prefeitura com a situação de Pelotas, não é nada fácil, então não tenho medo de desafios, mas também não transformo o meu desejo de colaborar em algo que tem que ser eu, vou agora trabalhar para que eu seja o candidato a qualquer outro cargo, eu vou estar associado ao projeto que eu entendo que significa transformação. E se o senhor for convidado, por exemplo, logo depois que o senhor voltar da Colômbia para auxiliar no projeto do deputado Nelson Marquesana na prefeitura de Porto Alegre, trazer essa experiência para a prefeitura de Porto Alegre? Eu já estou buscando colaborar, independentemente de ocupar espaços, porque Porto Alegre é uma cidade que é a capital de todos os gaúchos, então todos nós temos interesses de todas as regiões do Estado que a nossa capital vá bem, até porque infelizmente o Rio Grande do Sul e muito também por Porto Alegre é a maior referência. O que Porto Alegre for referência em coisas boas é bom para o Rio Grande do Sul. O que Porto Alegre for referência para coisas ruins é ruim para todo o Rio Grande do Sul. E Porto Alegre e o Rio Grande do Sul hoje não gozam do maior prestígio, melhores famas no Brasil inteiro em termos de local bom para se viver, bom para se investir, para empreender. Pelo contrário, nós somos mal avaliados e mal vistos Brasil afora, com quem eu converso, por sermos um Estado hostil a investimentos, por sermos um... e no caso de Porto Alegre também com a insegurança, com os problemas para a liberação de alvarás, burocráticos e tudo mais. Nós transformamos o nosso Estado num lugar que é avesso ao empreendedorismo. Um Estado que se forjou com grandes empresas, com famílias empreendedoras, se transformou num Estado que diz, olha, empreendedor privado é pecador, nós não queremos aqui, não pode, vai ser difícil, nós vamos dificultar para todo mundo. Não pode ser assim, isso precisa ser revisto. Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo está esgotadíssimo. Quero agradecer muito a sua presença aqui no Frente a Frente. Muito obrigado. Agradecer, como sempre, as colegas de bancada e a sua audiência. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Frente a Frente a Frente. Apoio Cultural Ipo Instituto Pesquisas de Opinião Instituto Pesquisas de Opinião Instituto Pesquisas de Opinião Tchau, tchau. Tchau, tchau.